Anda empolgado com o time, principalmente na Libertadores, duas exibições e tanta, né? É verdade, dois jogos em casa, duas vitórias muito boas, com o placar sempre grande e o mais importante é que a gente não tomou gol. Então é claro que todo torcedor se empolga, o entusiasmo é maior, mas a gente sabe que o caminho que nós temos que percorrer é muito grande e nós temos que ter os pés no chão porque ainda não aconteceu nada de classificação ainda. Então nós temos que correr muito atrás e a gente, claro que valoriza muito esses dois resultados, mas sabendo que vamos ter muitas dificuldades ainda. É, mas de qualquer maneira o time está se encaixando na temporada e esse casamento perfeito, time e torcida. Ah, isso é bom. O importante é isso, a gente está sempre bem com nós mesmos e o nosso torcedor nos apoiando, estando junto com a gente. A equipe só tem a crescer, o clube só tem a crescer, então tomara que isso continue por muito tempo porque o Cruzeiro só tem a ganhar e a crescer com isso. De repente o Cruzeiro ganhou um grande lateral direito, o Pablo, que tem correspondido, e esse grande atacante que vem sendo o Alisson. Foi surpresa para vocês também o surgimento aí, de repente, do Alisson goleador? Ah não, a gente, no dia a dia a gente vê o crescimento dele. É um jogador que sempre trabalhou para estar nessa condição, esperou o momento certo, esperou a sua oportunidade e está agarrando. Então é isso, eu acho que o trabalho que ele demonstra aqui nos treinamentos está surtindo efeito nos jogos. Isso é importante porque valoriza o tanto que ele trabalhou e agora a oportunidade apareceu e ele está demonstrando que tem qualidade para se manter. Depois dessas duas exibições da Libertadores, cresce ainda mais a expectativa em relação ao confronto da próxima semana com o Tolima. Um novo resultado positivo, colocará o Cruzeiro bem próximo da vaga. E o Cuca pensando em time forte para sábado. É uma boa estar em campo também, você, por exemplo, gostaria de estar em campo no sábado? Ah sim, eu acho que nós jogadores que estamos sempre em atividades, sempre jogando para manter o ritmo, eu, para falar a verdade, eu sou um fome. Ano passado joguei acho que de 70 e poucos, 62 partidas, então acho que eu gosto de estar sempre jogando, sempre em atividades, para que o ritmo esteja sempre bom. Henrique, muito se falou há um tempo atrás do Cruzeiro precisar. Voltando àquela história dos jogadores, de vários estarem fazendo gols, você acha que ainda precisa de ter um matador no time? Ah, eu não cabe a mim, eu acho que nós temos grandes jogadores, nós temos jogadores de alto nível aqui no Cruzeiro, jogadores bons, que estão dando conta do recado, estão fazendo seus gols. Então eu acho que, não cabe a mim, eu acho que nós temos bons jogadores aqui. Henrique, as duas goleadas pela Libertadores, elas repercutiram e muito bem na imprensa sul-americana. Um site argentino disse, por exemplo, usou a afirmação que o Cruzeiro mete medo, é uma máquina de fazer gols, time imparável. Um site paraguaio também fez isso, destacou as surras que o Cruzeiro deu nos dois adversários aí da Libertadores. Ou seja, o Cruzeiro está impondo moral. Ah sim, é a labesta negra, né, que fala. Eu acho que o Cruzeiro sempre entra dentro de campo para mostrar o seu valor. Claro que a gente contra os estudiantes não esperava ser aquele jogo que a gente ia golear. Claro que a gente esperava a vitória. Mas eu acho que a gente impus isso pelos resultados que fizemos dentro de casa. Dois jogos, duas vitórias com o placar muito alto. Então, claro que o respeito é maior, porque as equipes vão enfrentar o Cruzeiro agora de forma diferente. Como o Guarani enfrentou a gente ontem, defendendo do meio campo para trás, sempre com oito defensores. Então, eu acho que isso demonstra o respeito que eles têm pela gente e pelo que a gente está demonstrando na competição. É, ter essa moral é bom, mas é bom também ter os pés no chão? Claro, sempre. Eu acho que os pés no chão tem que ter sempre, porque cada jogo é diferente e nós temos que sempre respeitar os adversários. E lá dentro a gente tem que fazer o nosso melhor e sempre buscando o melhor. Eu acho que os pés no chão tem que ter, tem que existir sempre com qualquer equipe, pois a gente não ganhou, não conquistou nada ainda. Henrique, é claro que a goleada chama atenção, os gols marcados chamam a atenção. Mas é bom a gente lembrar também do sistema defensivo do Cruzeiro, do qual você faz parte. Nas seis partidas do ano, só quatro gols sofridos, ainda assim, nas seis partidas oficiais. Ainda assim, só em uma partida, só no clássico, na derrota para o Atlético. Nas outras cinco partidas, o time passou em branco. Ah sim, a gente valoriza muito isso. Pois a gente costuma falar porque o que nos ajuda muito a defesa é o ataque, o meio campo, que nos ajuda a marcar e não deixar que a bola chegue sempre lá atrás. Então a gente enaltece o sistema defensivo e também lá na frente, por estar sempre nos ajudando e começando a marcar lá na frente. Isso é um fator muito importante que nos ajuda a não sofrer os gols. Prado, o próximo adversário, o Américas Teóflotone, lá tem um atacante, Jonathan Zobina, com três gols já. Preocupa um pouco o futebol dele e esse nome? A gente tem que sempre estudar o adversário, a gente sabe das qualidades dele. Mas nós temos que, vai enfrentar um adversário dentro da sua própria casa. Então nós temos que tomar os devidos cuidados com todos. Eu acho que não é só ele lá na frente que vai nos levar a perigo, mas sim as bolas que chegar para ele, os outros jogadores também. Então nós temos que ter o devido cuidado com todos. E o América, ele é o único time do interior que ainda não perdeu. Qual que é a receita para acabar com esse tabu deles aí e fazer que eles fiquem iguais aos outros? Manter o que a gente está fazendo, fazer os gols, jogar sempre buscando a vitória, ter o equilíbrio que a gente falou agora de defender e atacar. Então eu acho que esses fatores nos fortalecem cada vez mais para conquistar as vitórias. Vicente? A gente tem sempre uma boa expectativa pelo que nós vínhamos treinando aí dentro da pré-temporada e também pelo conjunto que já temos há algum tempo. Mas lógico que nunca pensamos que ia conseguir duas vitórias tão verdadeiras como foi nesse início de Libertadores, tanto quanto estudiantes aí, com excelente placar, com a partida exemplar que a equipe teve. E ontem, graças a Deus, a gente teve bastante dificuldade pela postura tática do nosso adversário, mas conseguimos aí o importante que era somar os três pontos e sem sofrer nenhum gol e ir aumentando o nosso saldo que é super importante nessa fase. Até bem pouco tempo se falava aí na contratação ainda de um lateral direito e de um atacante. De repente surge aí o Pablo convencendo e principalmente o Alisson, que já é o artilheiro do time na Libertadores, né? Enfim, a grata surpresa. Eu já, desde o ano passado, já tinha o pensamento de, às vezes, ter a possibilidade do Pablo jogar pela direita. É um jogador de bastante velocidade, que tem bastante facilidade em carregar a bola com um bom domínio, então facilita bastante. E a gente está tendo a oportunidade desse ano aí, ter ele na lateral com a saída do Jonathan. E vem se firmando a cada jogo, fazendo todas as funções que o Kuka pede. E o Alisson, graças a Deus, vem se portando muito bem, vem se destacando dentro da equipe, aproveitando essa oportunidade, que sabe que é difícil. Pelo ano passado, a fase que o Thiago vinha vivendo, foi até artilheiro da Libertadores. Mas o Alisson foi aproveitando as oportunidades, se motivando cada vez mais, tanto nos treinamentos, e aproveitando essa oportunidade que o Kuka deu. E esse fato do Fábio só ter sofrido gols no Clássico? Acho que mais foi o demérito da nossa parte mesmo. Acho que nós, jogadores, não estivemos numa tarde feliz. Acho que conseguimos fazer três gols, se a gente tivesse mantido uma concentração, um nível que nossa equipe tem condição de jogar defensivamente naquela partida, acho que a gente tinha grande possibilidade de ter saído com a vitória. Qualquer que seja a opção do Kuka aí, time forte ou mesclado, o Fábio sempre quer jogar, né? O importante é você estar se sentindo motivado, independente da competição, né? E graças a Deus, tendo a oportunidade de jogar, estou sempre bastante feliz, porque é gratificante você estar dentro de campo, podendo ajudar os companheiros, ao clube, mas respeitando a determinação do Kuka. Se ele achar que tem que ser poupado, junto com o Robertinho, nós temos que fazer o melhor para o grupo, temos jogadores da altura aí, para substituir em todas as posições. Ô Fábio, o América é o único time do interior que ainda não perdeu. Dados os últimos resultados do Cruzeiro, aí dá para dizer que essa invencibilidade está por um fio agora, que o América vai ficar igual aos outros times do interior? Eu acho que não perder, às vezes, nem é tão pela relação da qualidade do time ou dos adversários. Eu acho que são circunstâncias que você tem dentro da partida, como eu disse. Nós perdemos para o Atlético, onde nós não fizemos uma boa partida defensivamente. Acho que a gente poderia ter tido uma tarde mais feliz. E eu acho que a tendência é cada vez mais dificultar dentro dos jogos, e o América vai encontrar essa dificuldade. Vai tentar sempre sobressair, permanecer invicto. Mas o importante é sempre ter a consciência que uma hora ou outra, infelizmente, você sai derrotado. Você não pode ter uma postura de derrotado dentro do campeonato. Agora, esse jogo em Teófilo Otônio, ele levanta uma questão também. A qualidade dos estádios no interior de Minas Gerais. Como que você avalia a questão de gramado, vestiário, até mesmo segurança dos jogadores no interior? É lógico que tem que melhorar muita coisa. Acho que investimento também tem que ter o favorecimento para essas equipes. Então, adianta a gente cobrar que tem que melhorar o estádio, tem que melhorar o gramado, se você não tem recurso para conseguir fazer essas mudanças. Acho que a federação, todos os clubes que têm a possibilidade de ter colaboradores, tentam fazer o máximo para que esteja apto o estádio, o gramado, para que possa exercer um bom futebol, que é o que todo mundo quer ver. Infelizmente, não acontece, mas a gente espera que, ao longo desses anos, a mudança seja bem benéfica para que a gente possa cada vez mais evoluir dentro dos campeonatos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí